A paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. Não deixe que nada mais abale a tua fé. Tem muita coisa aí que tem vindo no intuito de te abalar. Só que Deus, eita Deus de mistério, manda dizer pra ti que o que ele vai fazer em tua vida não tem explicação. Eita Deus, é isso mesmo. Deus vai fazer algo em tua vida que tu não vai entender e tu não vai saber explicar. Não tem explicação. Eita Deus de mistério. Algo muito grande. Vou eu fazer. Deus falava aqui comigo que a partir de hoje uma mudança vai começar. A partir de hoje tu vai conseguir notar uma grande diferença. Eita Deus de mistério. Levanta tua mão e me deixa profetizar sobre a tua vida. E a partir de hoje, eita Deus. Deus começa a fazer em tua vida algo que não terá explicação. Recebe aí essa palavra profética em nome do Senhor Jesus e declara aí nos comentários Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Olha aqui pra mim. Tem coisas aí que Deus me revela aqui hoje que já foram liberadas. Eita Deus. Tem coisas aí que Deus já confirmou. Eita Deus de mistério. Hoje é dia em que o Senhor te visita com certeza. Hoje é dia em que o Senhor te visita com resposta, com confirmação. Tu tem esperado uma resposta sobre algo aí. E Deus manda te dizer através de... Eita Deus, dessa palavra de hoje. Que tem coisas aí que ele já liberou e tem coisas que ele já confirmou. E tem coisas que tu ainda não conseguiu tomar posse. Eita Deus. Porque tu não se desprendeu. Eita Deus de mistério. Do que tu acha que vai acontecer. Tu não se desprendeu. Eita Deus. De pensar ou de achar que tu depende de circunstâncias terrenas. De seres humanos. Eita Deus. Pra que o teu milagre aconteça. Tu tem pensado que tu depende disso, disso ou daquilo. E Deus tem falado assim hoje pra ti. Deus tem dito. Eita Deus. Sou eu que vou fazer. E digo eu pra ti que já liberrei. Não tente prender aquilo que... Eita Deus. Eu vou dizer. Deus está mandando e eu vou dizer. Não tente prender aquilo que eu já liberei pra tua vida. Eita Deus de mistério. Não tente prender aquilo que eu já confirmei que vai acontecer. Eita Deus. Tem coisas aí que tu tem prendido. Porque é como se tu não acreditasse que Deus tivesse capacidade de fazer. Eita Deus. Tem coisas aí que tu ainda não recebeu. Mas que já está sendo... Eita Deus. Já foi liberado. Pra tua vida. E que está sendo... Eita Deus. Está sendo difícil pra se concretizar aí. Porque tu tem observado as circunstâncias. E Deus me trouxe aqui hoje pra te dizer assim. Ei. Sossega. Eita Deus. Descansa. E confia em mim. Porque digo eu para ti. Que o que vou eu fazer não terá explicação. Eita Deus de mistério. É por isso que tu vai ficar sem entender. É por isso que tu não vai conseguir explicar. Porque tu pensa que tu depende de aval. Eita Deus de seres humanos. Tu pensa que tu depende. Eita Deus de mistério. De circunstâncias naturais. Mas Deus está bradando hoje aqui pra tua vida. O que vou eu fazer de forma sobrenatural. Não importa. Eita Deus de mistério. O que tu está esperando. Não importa o que tu está vendo. Não importa o que pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Não importa. Eita Deus. Como está a tua vida sentimental ou financeira. Ou a tua saúde nesse momento. Digo eu para... Eita Deus. Digo eu para ti. Que esse negócio que tu tem pedido. Esse negócio que tu tem esperado. Vou eu fazer acontecer. E é de forma sobrenatural. Eita Deus de mistério. Recebe aí essa palavra profética. Recebe aí essa palavra. Vai tomando posse. Se declara assim. E se declara assim. Verei. Contemplarei. Algo sem explicação. Coloca aí nos comentários. Porque Deus me revela aqui. Que dentro do teu cenário. Existe. Eita Deus. Uma tribulação. Existe. Uma angústia. Existe um desespero. Eu vejo uma situação desesperadora. Eu vejo uma situação angustiante. É como se tu olhasse para o cenário. E que tu não visse. Eita Deus de mistério. Tu não viu algo. E o que tu não viu. É como se. Eita Deus. As circunstâncias já tivessem decretado. O final da situação. Mas aí. Olha aqui para mim. Tem algo para acontecer. Tem algo para acontecer. Sem explicação. E eu vejo algo que Deus vai colocar diante de ti. Eita Deus de mistério. E o que Deus vai colocar diante de ti. Eita Deus. Vai finalizar um tempo de deserto em tua vida. O que Deus vai colocar diante de ti. Vai te dar estrutura para tu. Eita Deus. Sobreviver a esse deserto. O que Deus vai colocar diante de ti. Vai florescer. Eita Deus de mistério. Deus está abradando hoje aqui dentro do meu coração. Que tem alguém. Que chegou até aqui para ouvir esse vídeo. Que você vai florescer dentro de um lugar. Deus vai tornar. Eita Deus. O teu nome conhecido. Deus vai tornar. Eita Deus de mistério. Esse negócio aí. Que tu tem pedido a Deus para fazer. Que tu acha. Que é algo que te limita. Vai ser o ponto de partida. Eita Deus de mistério. Para algo grande que tu vai viver. Essa luta. Essa luta que tu está passando. É o ponto de partida. Onde algo muito grande. Vai acontecer em tua vida. Deus me revela aqui algo forte. Olha aqui para mim. Deus fala assim. Aqui é o meu coração agora. E manda te dizer. Para você mesmo. Não tenha dúvida. É para você. Deus fala assim. Eita Deus. O que era para ser o fracasso. O que era para ser a derrota. O que era para ser o último estado. Estou eu transformando. Eita Deus de mistério. Estou eu mudando. E digo para ti. Eita Deus. Que farei de tudo isso. Eita Deus. O teu degrau. Para a tua subida. Para a tua volta por cima. Para algo grande. Que farei em tua vida. Não te chamei para ser passarinho. Eu te chamei para ser águia. Eita Deus de mistério. Não tenho coisa pequena para ti. Tenho coisa grande. E porque tenho coisa grande. A luta também é grande. Eita Deus de mistério. Tu tem entendido aí. O que é que Deus está querendo te dizer. Se tu já entendeu. Declara aí nos comentários. Missionário. Eu já entendi o mistério. A luta é grande. Porque o que eu tenho. Eita Deus. Porque o que eu tenho é grande. A ave que voa mais alto. Eita Deus de mistério. É como se ela corresse um risco maior. Por quê? Porque ela alcança alturas maiores. Eita Deus de mistério. Tu está entendendo? Que tu não é passarinho para voar abaixo. Eita Deus. Deus não te chamou para voar baixinho não. Deus te chamou para estar no topo. Eita Deus de mistério. Deus te chamou para estar no topo. Agora tu tem entendido o porquê de tanta luta. Agora tu tem entendido o porquê de tanta batalha. O porquê de tanta tribulação. Está explicado aí? Está explicadinho? Tu entendeu tudo? Se tu entendeu, declara aí. Eu entendi. Eu entendi. Deus me entregou aqui uma palavra hoje. E dentro dessa palavra Deus revelou algo forte. Um clamor. Eita Deus. Um pedido. Algo que foi. Eita Deus. Motivo de muita aflição dentro do teu cenário. Chegou aos céus. Chegou aos céus. Tu estava aí se perguntando se Deus tinha ouvido ou não. E Deus me revela aqui algo que chegou aos céus. Olha aqui para mim. Presta atenção nesse mistério. Faz um print na tela do teu celular quando terminar o vídeo. Para tu meditar nessa palavra. Gênesis capítulo 21. A partir do versículo 17. A palavra do Senhor vai dizer. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a agar desde os céus. E disse-lhe. Que tens agar. Não temas. Porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te. Levanta o menino. E pega-lhe pela mão. Porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos. Eita Deus de mistério de agar. E viu um poço de água. E foi-se. E encheu o odre de água. E deu de beber almoço. O que Deus fez na vida de agar dentro daquele deserto. Não teve explicação. O que Deus fez surgir naquele deserto. Eita Deus de mistério. Transforma o último estado de agar. Transforma o que era para ser fracasso na vida de agar. O que era para ser derrota na vida de agar. Eita Deus de mistério em volta por cima. Deus falou assim. Eita Deus através do anjo. Ouviu o choro do menino no lugar onde ele está. Ou seja. No cenário onde eu estava vendo choro. No cenário onde eu estava vendo desespero. No cenário onde não se tinha mais o que fazer. No cenário onde não se tinha mais a que recorrer. Eita Deus de mistério. Tu tá entendendo? Teve milagre. Tu tá entendendo? Teve providência. Deus transforma o último estado em recomeço. Eita Deus. Deus transforma ali naquele deserto o último estado em ponte de partida para uma grande nação. Eita Deus de mistério. Daquele menino que estava chorando. Eita Deus de mistério. Ia florescer dentro daquele deserto uma grande nação. Deus não tinha chamado agar. Para ficar na condição de escrava não. Tu tá entendendo? Agar era escrava outrora. Ela tinha sido expulsa da casa de Sara. Da casa de Abraão. Mas Deus tinha algo maior para fazer. Deus tinha alturas maiores para agar voar. Tu tá entendendo? Deus queria fazer do filho de agar uma grande nação. Deus não queria que agar continuasse dependente da casa de Sara, da casa de Abraão. Mas Deus queria dar independência para ela. Tu tá entendendo o mistério? Se tu tá entendendo, declara aí. Já estou entendendo tudo. Ei, Deus te diz assim. Toda essa situação que tenho eu. Eita Deus permitido na tua vida. É para que tu venha. Eita Deus de mistério a recomeçar. Digo eu para ti. Que novos inícios tenho eu já preparado? E vou eu te mostrar algo dentro desse deserto que não terá explicação. Algo que agar não via. Algo que agar não cogitava. Algo que agar não contava com aquilo. Ela encontra dentro daquele deserto. O deserto na vida de agar veio como ponto de partida. Eita Deus de mistério. Para a independência. Para ela deixar de ser escrava. Para ela deixar de viver na limitação. Tu tá entendendo o mistério? Tu tá entendendo que tem, eita Deus, processos que vêm para trazer um novo tempo? Tem processos que vêm para criar ambiente propício para Deus fazer o milagre? Porque, eita Deus de mistério. O ambiente que Deus cria para fazer o milagre é um ambiente de impossibilidade. O ambiente que Deus cria, eita Deus, para gerar milagre, é um ambiente de fracasso. É um ambiente de derroca. Porque senão não seria milagre. E para que Deus venha a nos mostrar, eita Deus, a manifestação da glória dele. Muitas das vezes nós vamos ser levados a lugares onde nós não gostaríamos de ir. Muitas das vezes nós vamos passar por situações ao qual nós não gostaríamos de passar. Às vezes nós vamos passar por situações, eita Deus, que a gente vai achar que é o final. Que a gente vai achar, eita Deus, que não tem mais jeito. Mas Deus está bradando hoje aqui algo para a tua vida. Deus está dizendo assim, ei, não acaba aqui. Eita Deus. Eu não sei o que é que tu está passando aí. Eu não sei o que é que tu tem vivido aí dentro desse lugar. Mas Deus manda te dizer assim hoje, não acaba aqui. Eita Deus de mistério. Não acabou aqui. Digo eu para ti que tem continuidade. Digo eu para ti, eita Deus de mistério. Que vou eu fazer crescer. Vou eu dar continuidade. Vou eu fazer prosperar. Eita Deus de mistério. Vou eu dar estrutura. Vou eu restaurar. Vou eu restabelecer. O que tu acha que é o fim. Eita Deus. O que tu acha que não tem mais jeito. O que tu acha que é o teu último estado. O que tu acha que não tem como. Eita Deus de mistério. Como Deus mudar. Deus está dizendo assim. Tu tem pensado aí. Tu tem ficado na dúvida se eu vou mudar ou não. Digo eu para ti. A mudança já é tua e já está decretada. Eita Deus de mistério. Deus está dizendo assim para alguém. E aí já foi liberado. Já foi liberado. Olha aqui para mim. Aquela fonte de água naquele deserto com certeza já existia. Só que a Gá não estava vendo. Sabe por que que ela não estava vendo? Porque o desespero tinha tomado conta dela. Por ela estar com a mente dela voltada. Eita Deus. A mente estava voltada esperando que circunstâncias naturais. Tu está entendendo o mistério? Fizesse ela sobreviver àquele deserto. Talvez ela estivesse esperando que viesse através de fontes naturais. Talvez ela estivesse achando. Eita Deus de mistério. Que viesse através de coisas que ela pudesse cogitar. De coisas que ela pudesse controlar. Tu está entendendo? É desse jeitinho. É desse jeitinho. Muitas das vezes tu fica cogitando um milagre. E quando a tua mente não consegue enxergar algo. Aí tu entra em desespero. Porque tu não entende o trabalhar de Deus. Tu não entende que Deus trabalha. Através de coisas que tu não consegue cogitar. Através de coisas que tu não consegue entender. Dentro daquele deserto que Deus fez. O que Deus mostrou para H. Não teve explicação. H não soube. Eita Deus. H não entendeu e nem soube explicar. Mas H viveu. Eita Deus. Tu nem vai entender e nem vai saber explicar. Mas tu vai viver o milagre. Eita Deus. Tu vai viver o milagre. Deus manda dizer para ti assim. Está chegando o dia. Digo eu para ti. Que algo grande. Vou eu fazer dentro da situação. Deus manda dizer para ti assim. Ei. Prepare-se. Porque no lugar do choro. Eita Deus. No lugar do desespero. No lugar da aflição. Vai ter regozijo e vai ter recomeço. Eita Deus. Mistério. Tudo que a gatinha tinha acabado naquele deserto. A gatinha só tinha levado no meio do caminho. Ela saiu da casa de Sarah e ela levou para ela consumir. Para ela se alimentar no meio do caminho. Um pedaço de pão e um odre de água. Mas ela não tinha mais nada porque tudo tinha acabado. Eu não sei o que acabou aí em tua vida. Eu não sei o que tu não consegue mais contar. Eu não sei o que se finalizou. Algo tu podia contar com isso. Agora tu não pode mais. Só que Deus manda dizer assim. Quando o odre seca. E quando o pão acaba. Eita Deus de mistério. É o momento em que eu. Eita Deus. É o momento em que eu te levo para alturas maiores. Eita Deus de mistério. É o momento em que eu te faço. Eita Deus. Se elevar. Dentro da situação. Porque quando algo acaba. Quando algo seca. É o momento da manifestação da minha glória. Entrar em ação. E digo eu para ti que esse é o momento propício. Em que vou eu. Eita Deus. Trabalhar. Tu tem estado em desespero. Porque tu não sabe o que vai acontecer. Tu tem estado em desespero. Porque tu não conhece o amanhã. Tu tem estado em desespero. Porque talvez tu esteja aí com uma garra. Achando que é o final da história. Mas aonde houve choro. No cenário onde houve desespero. Deus ouve. Deus atende. Eita Deus de mistério. Aonde. Eita Deus. O filho de H chorou. Aonde Ismael clamou. Eita Deus de mistério. Deus ouve. Deus atende. E Deus está dizendo assim. Ei Ismael. Eita Deus de mistério. Eu tenho visto. Ei Ismael. Eu tenho visto o desespero. Eita Deus. Ei H. Eu tenho contemplado. Viu. Digo eu para ti. E não te preocupa não. Não te preocupa. Porque. Eita Deus de mistério. A partir de hoje. Uma grande mudança vai acontecer. Naquele dia. Naquele exato dia. Uma grande mudança acontece. Na vida de H. A partir daquele dia. Ela começa a ver. Muita coisa mudar. Deus te diz assim. A partir de hoje. Tu começarás a ver. Muita coisa mudar. Porque sou Deus. Que mudo. Essa situação. Amém. As mãos chegaram até o fim do vídeo. Não esquece de colocar aí abaixo. Nos comentários. O teu pedido de oração. Toda meia noite. Aqui na minha casa. Nós fazemos um clamor. Onde nós apresentamos ao Senhor. Os irmãos. Que nos pedem por oração. Nos comentários dos vídeos. Então deixe o teu nome. Deixe o nome da tua família. E seja alcançado. Através do nosso clamor. Deus te abençoe.